Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Você se acha sortudo? Esse aqui é mais sortudo do que o sortudo, porque ele usou a sorte da tia pra conseguir conquistar a T-Cross dele. Então, chama a vinheta. Ô, Vini, essa aqui é da sorte? Essa é da sorte. Ah, moleque! Vamos saber essa história. Olha que coisa linda, galera. T-Cross. Você apaixonou no set, né? Essa daí. Esse carro ficou top, velho. Com essas rodas. Já pensei em pôr até outras rodas, mas eu não consigo. Fica sensacional. Esse set pra mim ficou top. Da hora. Aí, galera, saindo do forno mais uma. Na verdade, você já montou tem uns meses, né? Já montei faz cinco, seis meses já. Cinco, seis meses. A gente se encontrou, foi no estopa, não foi isso? Foi, foi lá no estopa. Foi, verdade. O carro tá baixo com dois mil quilômetros, eu já... Dois mil km, já mandou pra baixo. Já mandei baixar e tá aí comigo. Dia a dia, pra cima e pra baixo. O que você usa de pneu aqui? Eu uso pneu 215 e 3020. 215 e tala? Tala 7,5. Tala 7,5. Suave, não sobra quase nada de borda. Tá tranquilo, né? Suave. E essa cor, né? É tipo um roxo. Metálico. E esse carro foi da sorte mesmo, porque no dia do sorteio, tipo assim, era três ganhador. Aí o primeiro ganhador ganhou uma cinza, o segundo ganhador ganhou uma branca e a minha tia que ganhou esse carro no sorteio do shopping, ela ganhou essa linha. E foi a cor mais top, né? Galera, ganhou... Imagina isso. Ganhar uma T-Cross no sorteio, cara. Meu Deus. Olha os detalhes do carro. Olha aqui o detalhe da pintura. Vocês estão conseguindo ver? Olha o metálico, o jeito que é. Top. Linda demais. O que você usou de suspensão aí, Vini? Estava usando fixa, lá da Concept. Roda liso? Roda liso. Não cortei nada, não para a lama, tá original, não desmontei nada do carro. Tanto que quando eu levei, eu já peguei, tipo, no outro dia já o carro. Não fazei nada. Só fiz o da amortecedor. A mola ainda, eu acho que de trás é a original do carro. Caramba. Só trocou as dianteiras mesmo. Vamos ver a interna desse carro? Vamos. Olha o T-Cross, galera. Que linda. Dá licença, Vini. Tá montando. Acabamentinho de porta. Bichinha nova. Zero. Essa é nova, velho. Essa daqui é nova. Olha ela lá. Olha ela lá. Já rodei 16 mil já, velho, com ela montada. Ô, louco, velho. 16 mil quilômetros, você roda muito. Roda muito. Eu uso o carro direto, né, velho? Eu vou pra chácara, vou pra tudo que eu tenho lugar com o carro. Olha o caminhão. Caminhão automático. Show. Aqui nós temos tudo, né? Tudo. Ar-condicionado e tal. Tem alguns detalhes que não tem em todas? Quais são? Por exemplo, tem umas que não tem piloto automático. Não tem essa parte aqui, só tem essa. Não tem esses botão. Não tem borboleta. É... Eu acho que esse negócio de intensidade da chuva aqui também não tem. É... Essa daqui, quando você vira o volante, ela acende o milho pro lado que você virou o volante. Hum... Aí você esterça pro outro, ela vira pro outro também. Acende o farol à noite. Dá hora. Tem bastante... Você falou que ela freia também, né? É. Se você estiver manobrando o carro e, tipo, ele for encostar no outro carro, ele freia sozinho. Que legal. Ele aciona o freio sozinho e para o carro. Dá hora. E esse carro aqui é 1.0. Ele é 1.0. Que loucura. 1.0 TSI. Deixa eu mostrar o tamanhão dela. E aí a gente pode dar uma volta pra ver como é que é? Pode sim. Porque ela é um carro grande, mas não é pesado, é isso? Não. Que negócio louco é esse? Um carro desse tamanho, 1.0? Você tem uns KM por litro, né, velho? Caramba. E é um carro que bebe... Quanto que faz? Ó, eu vim com ela agora, fez 15km por litro, mas já marcou 18, 19km por litro. Depende do pé. Se você for no piloto automático, tipo, 120km por hora, faz 18, 19km tranquilo. Caramba. Olha lá, galera. Que coisa linda. Bonito esse design, hein, meu? Caramba. A Volkswagen tirou um pouco da interna, né? Jogou bastante plástico lá. Só que aqui, ó. Aqui eles capricharam demais, cara. Além dela ter os acessórios lá, que eu achei top, né? Aqui, ó. O design dessa frente, farol. Puxa vida. Ficou muito bonito. Aqui se você olhar, eu fiz o senhor em dianteiro que faz ela frear, tá vendo? Aí você não precisa nem frear mais. Eu deixo esse negócio. Se você puder, aí tiver, por exemplo, vai encostar num poste, alguma coisa, ela freia sozinha no carro. Que louco, mano. Não, e outra. Olha o tamanho do carro, econômico pra caramba. Vamos abrir o cofre? Vamos. Ele tem esse design, né, meu? Dos plásticos aqui, ó. Porra, show de bola. Mas também é um plástico que ele não é saltado, sabe? Ele é rente. Ficou bonito pra caramba. Tá um pouquinho sujo, mas aí... Ah, é da rodagem, né? É da rodagem. Tá nada, tá de boa. Sobra bastante espaço, né, meu? Olha lá o cofre. Normalmente você vê esse motor aqui no up, né? Ele tá lá tudo sem espaço lateral. Aqui a gente já começa... Tem bastante espaço. Dá até pra fazer um swap de motor aí, né? Vamos fazer um swap? Colocar o motor 2L. Você era da arrancada, né? Como é que é ser um cara da arrancada e hoje andar de 1.0? Cara, esse carro não surpreende, velho. É. Não surpreende, assim. Por ele ser 1.0. É lógico que a gente andava com o carro com 500 cavalos, velho. Então nem se compara, né? Aham. O carro dava 200 por hora de terceira faça. Então... Mas é que nem a gente fala, né, velho. Economia, conforto, é outra coisa, né? Depende do uso, né? É isso aí. O carro tem que te entregar. Top. Sensacional. Eu quero muito andar nesse carro pra ver o desempenho, cara. Vamos dar uma volta. Vamos? Vamos dar uma volta? Vamos sim. Porque eu sou um cara que eu tenho muita dúvida por ver o carro desse tamanhão 1.0, né, meu? É. Muita gente acha que te pergunta isso, né? Ele é forte, é espertinho o carro. Muita gente desacredita, mas... Velho, eu gostei do carro. Não, da hora. É sensacional. E chama atenção, né, meu? Porra. Bora lá? Dá licença. Aqui a versão... Tem uma versão mais completa, né? A Highline ou não? Tem. A versão Highline é a mais top que tem, né? O que que ela tem de diferente? Ela muda, por exemplo, o painel. Aqui as configurações. Ele é um painel digital. Não é um painel analógico, assim, normal. Mas o painel é bem completo, velho. Eu costumo ver na internet a galera reclamar muito dessas partes de acabamento, né? Eu acho que realmente a Vox poderia ter... Só que também tem um outro lado. Eu tô muito confortável aqui, cara. Eles fizeram um... Que não tem, assim, aquela pegada, porque a galera acostumou com isso. Então é complicado você tirar, né? Mas eu não tô vendo, assim, nada absurdo, não. E aí eu falo, eu tenho uma Saveiro Surf, né? Aquela dos 2016. Eu falo, caramba, velho. Uma Saveiro Surf, tipo, a minha é banco de couro. Você olha as forrações do carro, assim, por dentro. É tudo de couro, velho. Então? Eu acho que eles... E aqui é um carro de... É um carro muito caro, velho. Muito caro. Quanto custa hoje? Esse carro, com esse pacote que ela vê, é 94 mil. 94 mil reais. Gostei do carro por fora. Por dentro, não curti muito. Entendi. Essas questões dos acabamentos e tal, eu esperava mais. Porque eu não tinha entrado dentro do carro. Eu já tinha visto o carro por fora. Entendi. Mas por dentro, eu não tinha visto o carro ainda. Mas, cara, é coisa que também não me incomoda mais, não. Não, show. Olha o espaço interno desse carro. Nossa Senhora. Da hora, hein, meu? Eu percebo que ele começa, na hora que ele dá uma crescente ali de uns 3,5, 4, aí ele dá uma embalada mais legal. Ele é... Eu acho a primeira e a segunda esse carro um pouco longa, tá ligando? Entendi. Eu acho que ela é mais longa exatamente por isso, né, meu? Ah, pra poder puxar, né? Porque no trânsito mesmo, você pisa assim, ele demora às vezes pra colocar a segunda marcha. Bom, quando você não quer que ele freia sozinho, tem uma forma de desabilitar ou não? Cara, eu ainda não achei, não. Aqui é só... É, aqui é quando você... É só pra não apitar. Ele fica apitando e tal, mas dá pra você desligar pra ele não tocar. Porque eu fico imaginando... E se você quiser bater em alguém? Você não consegue. Não, mas freio, freio. E, tipo assim, se você estiver rápido, mas, tipo, ele dá uma pancada no freio, velho... Trava. É? Entendi. Faz um barulho, acho que é porque aciona o ABS, entendeu? Entendi. Aí ele acaba fazendo aquele barulho de pinça no... Aham. Do carro. É bem difícil, velho. Eu tive essa dúvida em alguns carros que eu nunca vi botar onde desabilitar. Falei, caramba, e se o cara quiser bater o carro, ele não consegue? Ele não consegue bater, velho. Se você quiser bater em alguém, né? Putinha na T-Cross concluída, né? Top demais. Olha lá. Você costuma ver a T-Cross montada ou não? Não. Eu, particularmente, aqui em São Paulo não vi nenhuma ainda. Pode crer. Tem aquela da Vulcano, né? Tem a da Vulcano, é a única que eu vi. Montada até hoje, é a única que eu vi. Topzeira demais. Carro top, velho. Nossa. Gostei, mano. Gostoso de andar. Eu gostei. Gostei mesmo. A altura tá perfeita. Um carro com um baita de um espaço e... Um baita de um espaço. E, pô, gastando consumo de up, cara. Com... Né? Com desempenho legal. É que nem eu te falei, cara. Vou falar que é um monstro, mas... Um desempenho legal, né? É, eu acho que ele é um pouquinho mais pesado que o up, né? O up, esse aqui é um carro muito leve, né? Muito, é uma pena. É. Tanto que eu acho que o maior motor do up é o motor desse carro, que é o 200 TSI. Mas não tenho que falar, não, velho. Vamos ver esse porta-mala? Vamos. Se liga, galera. Pensa no espaço. E é tão legal essas lanternas também, né? O design. Olha lá, galera. Que top. Acho linda. Que carro espetacular. Dá pra rebater os bancos também, deixar... Dá? É, dá. Vira a saveira. Vira... Dá pra você rebaixar esses dois bancos e o da frente também. Se você quiser colocar uma bike, alguma coisa, dá pra colocar tranquilo. Prancha, tem bastante espaço, velho. Show. Você tem ideia de fazer mais alguma coisa nela? Então. Eu queria pôr ar por aquela questão de, às vezes, ir num lugar, eu colocar as original e ir e tal, viajar. Entendi. Mas, assim, do jeito que tá, não tá me privando muito, não, velho. Cara, e não pega. Não pega. O carro tá liso. Não raspa nada. Nossa. Tá top demais. Olha lá, galera. A altura não tá socada, velho. Também não tá alta. Tá numa altura muito legal. Eu acho que a ideia de caixa de roda desse carro também é muito... Ficou bacana pra baixar, né? Porque ele consegue chegar numa altura legal de roda ali, né? É. Quando você coloca, por exemplo, cinco pessoas, fica a traseira aqui. Ela alinha. Alinha na roda. Alinha na roda. É. Se eu colocar, tipo, cinco adultos. E mesmo assim, velho, o carro não pega nada. Não? O carro tá da hora. Não dá tranquilo. Liso. Ó. O que eu te falei que sofre um pouquinho é essa parquezinha aqui, ó. Ah. Essa daqui sofre um pouquinho. O bigodinho. É. E ele aqui na frente, ó. Se você olhar aqui embaixo, ele tem outro também, ó. Outra linguetinha também. Verdade. Olha lá. E é grande ali, hein? É. Ela sofre um pouquinho. A cara da bicha. Linda. Ô, Vini. Obrigado. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Cara, eu acho que não. Show de boa. Acho que é isso do carro. Se você quiser agradecer alguém ou falar alguma coisa, fica à vontade. Mano, eu quero agradecer primeiramente a você por estar gravando o carro aí. Obrigado, mano. Agradecer a Deus, né? Por ter me dado a oportunidade de escutar. Agradecer o Juninho lá da Ponceptico. Eu tava muito tempo de falar. Ah, é top. O Estopa, né? Pelas rodas. E é isso, velho. Tamo junto. Parabéns. É nóis. Logo, logo eu quero dar mais uma volta. Vou pegar uma viagem. Pode ficar à vontade, velho. Eu tô de carro emprestado, ó. Me emprestaram ali, né? É, então, eu ia te perguntar se eu tinha pegado essa nave. Eu vi você com ela ontem e eu falei, ó... Me emprestaram pra eu não ficar a pé. Qualquer hora eu bato lá na sua porta. Se você quiser. Agora eu não tô usando muito, velho. Cuidado. Pra saber, então, se você quiser usar, fica à vontade. Oi, mano. Tá fácil. Tamo junto. Obrigado, mano. É nóis. Tamo junto. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.